Era noite de carnaval, estávamos em um grupo de amigas, curtindo o bloco em Abatecumba. Eram cinco meninas, e naquele grupo de amigas, curtindo o carnaval, um rapaz chegou e abordou já puxando o cabelão, pegando aqui forte, com a mão na luta, já querendo envelhear, só que o rei derrussou o rei. E da outra, isso aconteceu muito já em carnaval, em grupos de amigas, porque geralmente eu curto o carnaval mais com amigas, poucas vezes com presença de amigos, e te passavam na bunda, e pegavam o cabelo, e falavam algumas palavras ofensivas. E comigo foi essa situação de puxar o cabelo na nuca, pra ele querer beijar, só que não aconteceu porque eu acabei agredindo o carnaval. E é isso. Tissaimano. Tissaimano. Uma campanha do portal Roma News, Rádio FM, Dia, Metro C, Shopping Metropolia, Nanideua.